Estamos aqui no Arraial do Maranhão e aqui do meu lado o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Se eu contava com essa festa tão bonita, se eu na gestão de prefeito, primeiro São João do Maranhão como prefeito de São Luís. Quero a felicidade de ter o nosso São João de volta, com a nossa festa de coração, de forma especial aqui em Marraial da cidade, da Madeira Gão, vai até o dia 30 de junho, sempre de quarta-feira até domingo, com as nossas atrações da terra, com a nossa culinária, uma central de estruturamento para garantir a segurança de todo mundo, mas também o São João é inclusão. Temos espaço aqui, voltado para pessoas que têm experiência, vamos ter uma série de atrações aqui até o São Paulo. E lembrar, a luta da prefeitura não acontece só aqui, mas só em casa da cidade. É um programa São João do Maranhão, onde a gente leva o seu nome de algum processo para a nossa cidade. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, esse é o São João do Maranhão, e aqui o prefeito Eduardo Brade, falando com exclusividade para o SJ News. Da Praça Maria Aragão, para o SJ News, informou, tem o Tony, no maior São João do Maranhão. E o mundo é só perdão, a diluja em nossa vida.